A alteração no trânsito, viu, ali na região de Sobradinho, cara, foi concluída ali a obra de asfaltamento do viaduto de Sobradinho que liga a Rota do Cavalo, quem tem os detalhes aí é a repórter Ana Bianchini. Ana, minha querida, venha pra cá, muito boa tarde pra você, me conta tudo, é contigo. Ótima tarde pra você, Fred, boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Um dia muito esperado, né, Fred, principalmente pelos motoristas que fazem esse caminho aqui todos os dias. E hoje, parte do trânsito aqui do viaduto de Sobradinho foi liberado, pelo menos pros motoristas que fazem sentido planaltina, plano piloto. As duas faixas aqui já estão liberadas, o movimento intenso de carros por aqui, inclusive, todos os motoristas e principalmente caminhões, ó, aproveitando essa liberação pra já usar a faixa nova. Fred, só nesse viaduto aqui, ó, com mais de um quilômetro de comprimento, foram investidos 33 milhões de reais. Agora já tem um ano e três meses, desde o início das obras, que começaram em março do ano passado, e finalmente hoje, dia de inauguração, viu, Fred? Aqui ao meu lado eu tô com o Fauzi, que ele é justamente o presidente do DR, Essa obra está sendo realizada pelo DR, e ele tá aqui com a gente pra falar um pouquinho mais sobre toda essa obra, como foi ao longo desses últimos anos aqui de construção. Fauzi, primeiramente, muito obrigada por atender a nossa equipe, uma excelente tarde pra você. E a gente percebe até pelas buzinas que os motoristas estão animados com essa inauguração aqui do viaduto, né, Fauzi? Sem dúvida, boa tarde, boa tarde, Fred, tudo bem, amigo? É, olha só, um dia muito feliz, porque com essa alteração de hoje, a gente botando o trânsito no sentido Brasília, passando em cima já do viaduto novo, mais uma grande obra do DR, IDF, do governo imbanês, que vai melhorar muito a vida das pessoas, a gente consegue liberar as obras na parte de baixo, que é o que falta, fazer o encaixe. Gente, olha só, caiu um pouquinho o nosso link ali, o nosso sinal, pronto. Pede pro Fauzi falar de novo, por favor, Ana, tinha caído aqui o nosso sinal. Combinado, Fred, combinado. Fauzi, vamos falar mais uma vez que o pessoal perdeu o sinal lá no estúdio? Só pro pessoal de casa entender, ele tava falando aqui, Fred, reiterando, né, que a parte de baixo ainda não foi liberada, apenas a parte de cima aqui do viaduto, mas em breve vai ter essa liberação, né? Exatamente, só no sentido Brasília, inclusive, que tá liberado o viaduto. Tá muito bem sinalizado, a gente botou placas, botou painéis, inclusive, ou seja, então, vamos frisar bem, Fred, aproveitar a sua audiência, pro pessoal ter essa prestação de serviço. Quem tá vindo de Planaltina, chegando em Brasília, indo pra Brasília, vai passar em cima do viaduto, já está liberado. Só vai continuar na BR embaixo quem quer entrar pra Sobradinho e, obviamente, os ônibus, que os ônibus só tem parada lá embaixo. Quero aproveitar outra coisa importantíssima. Viaduto em cima não é local de pedestre passar, nem de ciclista. Em cima só passam os veículos e é perigoso a gente não cumprir essa norma, essa regra. Então, frisando, pedestres, ciclistas, continuam passando embaixo do viaduto, que é o lugar correto pra eles. Então fica aí esse alerta até o pessoal de casa. Trânsito liberado para carros, ciclistas e também pedestres não passam aqui em cima do viaduto. Ali do outro lado, a gente já consegue ver as duas faixas que fazem sentido plano piloto, planaltina. Qual a previsão aí pra liberação dessa faixa? A gente sabe que essa que nós estamos agora, essas faixas, elas foram liberadas agora, que elas foram asfaltadas, pintadas. O que que tá faltando pro lado de lá? Olha, tá faltando a gente concluir esse encaixe pra Sobradinho, que a gente já começou a fazer, depois pode mostrar, inclusive, as máquinas já estão trabalhando. Nós estamos fazendo um plantio de grama em toda a área do viaduto e alguns sistemas de drenagem que a gente tá concluindo. A gente espera que realmente em mais dez dias, no máximo, a gente possa estar entregando essa grande obra do governo banês, mais uma obra realizada pelo DRDF e que vai melhorar muito a condição das pessoas. Eu tenho lembrado o seguinte, com a obra do Complexo Joaquim Roriz, as pessoas estão chegando muito rápido do plano piloto aqui em Sobradinho. Só que nesse ponto aqui da entrada aqui, que a gente chama da entrada de Sobradinho, aqui a gente ficava com um ponto de entroncamento ainda. Quando você libera esse viaduto, você já dá passagem livre e acaba com mais esse ponto de estrangulamento. Então, a vida das pessoas da região norte aqui tá melhorando muito e com a terceira faixa que vai ser lançada nos próximos dias, o início de obras, as pessoas que moram em Planaltina, que moram em Brasilinha, Formosa, aí vão ficar com esse trânsito livre, desobstruído e com a fluidez maravilhosa. Perfeito, presidente. Muito obrigada pelas informações. Fred, então, trânsito liberado por aqui, um alívio aí pros motoristas que passam por esse trecho todos os dias, que agora vão ter mais essa mobilidade. Você passa muito por esse trecho aqui, Fred? Vai fazer diferença na sua vida aí? Olha só, querida! Hoje não tanto, nem tanto, né? Mas meu pai morava aí em Sobradinho. Mandar um abraço pro Fauci. O Fauci é um grande amigo. Meu pai morava em Sobradinho, eu sofria pra subir pra Sobradinho. Depois aí das obras que ele fala, inclusive, do Complexo Joaquim Oriz, que é lá embaixo, gente, sabe? Na saída do Eixão Norte ali, na saída, inclusive, do nosso setor de clubes norte. Melhorou demais a vida de todo mundo, viu? Parabéns aí, Banês Rocha aí, ao Fauci, que tá fazendo uma grande diferença nas obras aqui do Distrito Federal.